Questão 4 letra A. Na questão 4 letra A a gente tem aqui uma espécie de filtro, né? Aqui, se eu não me engano, a gente tem um cone e aí dentro do cone tem uma certa quantidade de água e aí essa quantidade de água parece que ela desce aqui e acaba pingando nesse reservatório aqui, beleza? A princípio, no início, a gente não precisa muito saber disso, né? Mas vamos lá, vamos ver o que precisa na letra A. Na letra A, ele pede o raio da superfície da água no filtro. Pediu para usar isso em função de X, né? Então, o que ele está querendo é esse raio aqui, ó. Vou marcar aqui, aí se eu botar aqui um Rzinho, beleza? É uma questão, assim, bem tranquila. Talvez seja difícil interpretar o desenho, o desenho é meio sinistro. Mas se você olhar aqui, bem que a gente tem um cone, né? E aí eu vou redesenhar aqui, fazer um desenho, para a gente observar isso aqui em corte, né? Eu desenhei primeiro ele 3D, bonitinho. Agora, se a gente observar em corte, a gente tem o nosso filtro, ele tem um formato mais ou menos assim. Como ele falou que é um cone reto, se a gente traçar a altura do cone, essa altura tem que dividir o diâmetro da circunferência ao meio, beleza? Então, aqui vai ter um raio e aqui vai ter um raio. Tá, aqui eu desenhei a estrutura inteira, né? Mas bem aqui embaixo vai ter o nível da água. Então, vamos lá, vamos observar a estrutura aqui. O raio do cone, a gente sabe, o raio do cone é 5. E a altura do cone inteira, essa altura aqui, a gente também sabe, é 10, foi dado. Beleza. Essa altura aqui, o nível da água, foi dado para a gente também. É x. E o que ele pede é para a gente encontrar o raio no nível da água. Então, é esse Rzinho. Se você observar aqui, o nível da água também faz 90 graus com altura. E aqui eu tenho um ângulo. Esses dois triângulos, esse aqui, esse grandão e esse pequenininho aqui, os dois têm um ângulo em comum e outro ângulo de 90 graus. Como ele tem dois ângulos em comum, obrigatoriamente, o terceiro também tem que ser igual. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, se ele tem dois ângulos iguais, o terceiro, obrigatoriamente, também tem que ser igual. Então, o que acontece? Como esses dois triângulos aqui têm todos os ângulos iguais, eles são triângulos semelhantes. E aí, a gente pode usar a lei da semelhança, a lei da proporção. Então, vamos lá. Eu vou pegar primeiro a altura aqui, grande. Então, eu vou ter 10 dividido pela altura do pequeno, que é x, é igual ao raio do grande, que é 5, ou esse tamanho do grande, que é 5, dividido pelo do pequeno, que é r. Como a gente estava procurando o r em função de x, a gente acabou de conseguir, né? Passo esse para lá multiplicando, esse para cá multiplicando, passo 10 dividindo, e aí a gente encontra o que a gente queria. Então, r de x, passo esse para lá, esse para cá, 5x dividido por 10. Acredito que dê para simplificar por 5, né? Então, r de x é igual, aqui por 5, aqui embaixo fica 2x sobre 2. Então, está aí. A gente conseguiu encontrar o raio do nível da água em função da altura da água. Beleza? É isso que o problema pedia. Um problema bem tranquilo, né? Assim, era mais você conseguir observar essa semelhança de triângulos dentro desse cone. Isso, assim, é mais experiência com triângulos, com figuras espaciais. Geralmente, você vê isso no terceiro ano do ensino médio, né? No terceiro ano do ensino médio, geralmente, você trabalha muito com cilindro, cone, esfera. Então, está aí a nossa questão. Então, não sei se a que está ficando. É isso que está ficando. Então, Obrigado.